Fala galera do canal, e aí, tudo certinho? Graças a Deus! Tô trazendo mais uma novidade do canal e hoje eu quero trazer dois pontos aí pra vocês. Um é quando você erra a transferência ou você fez a transferência mas não conseguiu visualizar o dinheiro. E a outra é que você percebeu aí que teve o recebimento do auxílio emergencial, porém você não tá conseguindo acessar o Caixa Tem, ou então você abriu o Caixa Tem e lá a conta está zerada. Então nesse momento você entra em desespero, pensa que foi roubado, mas fique tranquilo que eu vou tentar te ajudar nesse momento. Mas antes, eu quero te pedir aquela ajuda. Você que ainda não é inscrito do canal, se inscreve, ativa o sininho, deixa o like se gostar do vídeo, continua com dúvidas, pode deixar nos comentários abaixo e explorar o canal aqui também, que tem diversos vídeos falando sobre o Caixa Tem e o auxílio emergencial, que vai te ajudar bastante, beleza? Então vamos aí para o que interessa. Olha só, você percebeu que teve o recebimento do pagamento do auxílio emergencial, porém não conseguiu visualizar no Caixa Tem. E aí bate logo aquele desespero, não é verdade? Então se liga só gente nessa dica. Quando você fez a solicitação do auxílio emergencial, você deve ter colocado aí o número de uma conta ou você já tinha uma conta da Caixa Econômica Federal, não é verdade? Então, esse motivo aí é muito importante, você percebeu que o dinheiro não está lá, vai aí nessa conta que você cadastrou no auxílio emergencial, na solicitação e olha lá, se o dinheiro não estiver lá, você precisa entrar em investimentos e poupança integrada. Mas aí você deve se perguntar, eu não fiz nenhuma poupança, não tem como ir para essa poupança. Sim gente, pode ir para essa poupança sim, mas não é aquela poupança que a gente está acostumado a ver convencional que chega um cartãozinho na sua casa, não. Toda conta, ela tem uma poupança integrada na parte de investimentos. Então, o seu valor pode estar lá. Dá uma olhadinha lá antes de entrar em desespero, tá? Mas aí de repente você viu o seu dinheiro no Caixa Tem e pensou em fazer uma transferência, um pagamento de um boleto e de repente errou aí alguns itens que eu vou citar para vocês que pode sim ser efetivado essa transferência ou não. E o que pode acontecer também, tá? Olha só, o primeiro item aqui é quando você erra o nome da pessoa, o primeiro nome, porém você colocou tudo correto. O dinheiro vai voltar sim, tá gente? Então, não vai ser efetivado. Por exemplo, você colocou Maria e era para ter colocado aí Alice. Vai voltar essa grana. Se você errar uma letra ali, é muito possível que seja efetivado sim a transferência, mas em alguns bancos pode ser que o dinheiro volte. O segundo ponto aqui que eu quero trazer para vocês é o sobrenome. Por exemplo, você aí colocou, de vez de colocar Santos, só colocou um S. Em vez, abreviou na verdade o sobrenome. Também é muito relativo. Na maioria dos casos, pode sim esse valor ir para a transferência sem problema algum. Vai depender do banco. Ou então, se o nome da pessoa tem três sobrenomes, você só colocou os dois primeiros. Também pode ir. Se errar o dígito da conta, aquele último número lá, os dígitos, depois do tracinho, você errou. Por exemplo, o número era zero, você colocou um I. Se foi um X, você não colocou nada, colocou um zero. Também vai depender do banco. Pode sim ser efetivado sem problema nenhum. Fique super tranquilo, tá? Agora, se você errou o CPF, o número da conta ou o número da agência, errou mesmo aí, de vez de colocar algum número, você não colocou. Ou então, você esqueceu de colocar algum número. Com toda certeza, esse dinheiro também vai voltar. Não vai ser efetivado a transferência independente do banco. Então, você tem que aguardar durante até sete dias. Olha só, gente. Não quer dizer que vai ser sete dias em ponto. Esse dinheiro vai voltar. Pode voltar aí dentro de 20 minutos, 10 minutos. Em alguns casos, voltou até na mesma hora. Mas aí também pode levar dois dias, três dias. E tem que contar os dias úteis. Mas fique tranquilo que volta sim, tá? Mas aí você percebeu que o dinheiro não voltou após esses sete dias. E também não instalar na conta que você fez a transferência. Mesma coisa aí do primeiro item que eu falei com vocês sobre o pagamento. Foi feito e vocês não conseguiu visualizar. É muito importante, galera, que vocês vão aí dentro do aplicativo. Ou ir aí até um caixa eletrônico. E na opção aí da sua conta que você fez a transferência. Observar a poupança integrada. Você também vai falar. Ah, mas eu não fiz uma poupança integrada. Tem que ter muito cuidado aí que existem algumas pessoas que você vai fazer a transferência. Por exemplo, você vai fazer um pagamento para seu irmão, para sua mãe, para sua tia, vizinho, amigo. Quem quer que seja, você vai ter que informar isso para ele. Ó, antes de consultar o saldo, caso não esteja lá, dá uma olhadinha também na poupança integrada. E se ele falar, ah, mas eu não tenho poupança integrada. Toda a conta corrente, quase toda, né? Praticamente aí 95% das contas, ele tem a função investimento. E dentro do investimento, um desses investimentos aí, que está lá listado, vai ser a poupança integrada. Então, já vem no pacote junto com sua conta. Ok, gente? Então, não entre em desespero. Fica tranquilo. O dinheiro ou vai voltar, ou vai ser efetivado para a conta que você desejou, tá? Então, quanto a isso, vocês podem ficar tranquilos. Se demorar mais que sete dias, ou melhor, nem esperem dar sete dias. Se vocês quiserem olhar na mesma hora, ou depois de um dia, dois dias, olhar a poupança integrada, é bom estar sempre acompanhando e olhando, porque também o dinheiro pode ir para lá, tá? Então, qualquer outra dúvida que vocês tenham, pode deixar nos comentários abaixo, que será um prazer enorme responder todos vocês. Um forte abraço. Que o Senhor Jesus abençoe a vida de todos vocês. Um forte abraço. E valeu.